Galera ligado no canal Franco Doido, sejam bem-vindos aqui a mais um jogo de ação com um gráfico extremamente... Não vou dizer pra vocês realista, né? Porque é um jogo do Roblox, mas é um excelente gráfico. Um jogo onde eu tenho que invadir aqui um complexo e resgatar reféns. Eu tô falando de Helmet. É, galera, um jogo do Roblox que o Franco Doido aqui recomenda. Então, antes de assistir esse vídeo, já deixa aquele seu like pra dar uma fortalecida no canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos. Por que, Franco Doido? Porque vídeo no canal Franco Doido é constante e sempre vídeos novos pra vocês. E, bora pro jogo! Isso aqui faz parte do jogo, tá, galera? Vou ligar aqui a câmera do meu capacete, ó, e vamos pra ação. Complexo invadido. Devo aqui resgatar os reféns. Mas, infelizmente, nem todos são reféns. Alguns inimigos se disfarçam de reféns pra acabar comigo, ó. Porta tá trancada? Mas eu pico o pé, ó. Não tem assim de ficar procurando chavinha, não. Eu vou que vou pra cima. Tô nem aí, ó. Ai! Pegou arma, leva tiro. Comigo não tem tempo ruim, não. Aproveitando, galera, já deixa aquele seu like pra dar uma força no canal Franco Doido. Vai ajudar o canal assim grandemente. Opa, opa. Ó, aquela porta que apareceu do lado esquerdo ali, eu tenho que encontrar uma card pra... Um card pra poder abrir aquela porta, hein. Tá em alguma sala aqui. Devo ir na manha, porque, como eu disse, tá cheio de inimigos. Opa, opa. Alguém aqui, alguém aqui não. Sala vazia e sem card, ó. E aqui, e aqui? Ó, tem alguém aí? Fica o pé. Toma. Puff. Não abriu ainda? Porta é forte, hein? Pois. E aí? Opa. Tá tranquilo, tem ninguém. Não. Card, também não tem. Pra outra. Aproveita, né, galera? Se você conhece algum jogo desse mesmo estilo aqui, por favor, deixa nos comentários aqui, porque eu faço questão de trazer aqui pro canal. Gosto de jogo assim, hein. E esse aqui tá pra sair do ar, ó. Parece que... Acho que vai voltar só ano que vem. Tomara que volte. Pois é um jogo assim que eu recomendo. Opa, opa. Abriu alguma porta ali. Cadê, cadê? Apareceu, quer me matar, morre, amigão. Toma tiro também. Come chumbo. Tá vivo ainda? Ah, não. Por muito tempo. Vou recarregar. Olha, tá vivo. Ainda tá se mexendo, ó. Acho que o tiro pegou só no braço. Só pode. Você, mão pra cabeça. Isso. Olha lá. Que pilantra. Olha, a outra apareceu ali também. Quem manda ser testa? Pediu pra morrer. Caracas. Por que ele não ficou quietinho ali? Eu já ia chegar lá. Pedi pra ele se render. Mas não. Quer aparecer feito tonto, morreu. Se lascou comigo assim. Mas eu... Se eu matar três reféns aqui, eu perco o jogo, galera. Eu não posso. Toma, toma tiro. Apareceu alguma coisa na mão, come chumbo. Aqui, aqui. Cadê? Tem mais alguém? Tem um ali, um ali. Caramba, ele tá meio que invisível. Mão pra cima. Ah, ele vem. Toma, mãe. Você. Mão pra cabeça. Respeita a polícia. Mão pra cabeça, infeliz. Vamos. Vai, tem uma ordem legal. Vai. Mão pra... Isso. A ave é outro inimigo. Caramba, tá cheio dele. Só tem inimigos aqui. Que droga. Então, galera. Esse jogo aqui, como eu disse pra vocês, é um excelente jogo de ação. Opa. Card. Boa. Então, galera. Como eu disse. Esse aqui é um jogo com gráfico. Frango doido recomenda. Olha, pra eu recomendar assim o jogo do Roblox é difícil, hein. E esse aqui eu recomendo e assine embaixo. Jogaço. Muito bom. Que dá pra ficar fora do ar aí. Então, aproveita. Olha lá, sala. Olha lá, sala. Tem uma porta que eu devo passar no card. Boa, boa, boa. Liberado. Pra onde vou? Pra baixo, pra cima. Baixo, pra cima. Vamos pra cima. Para o alto e avante. Vamos lá. Opa, energia. Energia, sanguinho, munição. Tudo que eu tenho direito. Pronto, já estou. Já estou municiado. Pronto pro combate novamente. Aqui é Bruno. Olha lá, velho. Vamos pra cabeça. Matei um refeio. Droga. Apertei o botão errado. Desculpa, amigão. Ih, se eu matar mais um... Tô lascado. Vou na manha, porque a coisa tá feia pro meu lado. Tem que ir de boa. E o legal desse jogo é que não tem estamina não, galera. Posso correr. Mas só que tem que ir devagar. Tem que ir na manha pra não chamar a atenção dos inimigos. Cadê? Tem mais um ali. Tem mais um. Ó, pra cabeça aí. Ó, já gritou. Gritou é safado. Morre, infelizante. Peito de aço agora. Opa, o que eu devo fazer aqui? Não lembro. Ah, devo encontrar os explosivos e colocar os explosivos ali no local específico. Maravilha, que punga disso pode tá cheio de safados aqui. Aqui, encontrei os explosivos. Opa, opa, deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem ninguém aí. Coloca aqui, ó. Plantei e explodiu. Pum. Cadê? Vem, vem, vem. Pode vir. Pode vir quente que eu tô fazendo. Venha, venha. Cadê? 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 Olha, tem mais ninguém não. Opa, apareceu, ficou. Setinha ali, apontou. Tem alguém ali, tem alguém ali. Deixa eu ir pra porta da esperança. Oi, moça. Tá precisando de ajuda? Tô chegando. Fique tranquila aí. Já fica com as mãos pra cima. Eita, abriu, pô. Onde, onde? Ai, morri. Droga. Caracas. O jogo de hoje foi esse, galera. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se não for inscrito, por favor, se inscreva. Deixa aquele seu likeão pra dar uma fortalecida no canal. E ativa o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos. Vídeo no canal Franco Doer é constante. E sempre vídeos novos pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.